Oi pessoal, boa tarde pra vocês. Agora já são 11 horas da manhã. Acabei de chegar agora há pouco no supermercado, só deu tempo pra eu colocar aqui uma roupinha, gente, mais confortável, né? Pra poder me reconectar com a minha casa. Já, já vocês vão entender por que eu tô falando isso. Eu fui no mercado comprar carne, mas aí dei aquela voltinha no supermercado pra poder estudar alguns rótulos que eu precisava. E também aproveitei pra poder pegar algumas ofertas. Entre elas, gente, o Pinotrop tava R$5,99 o litro. Gosto de colocar ele na roupa, né? Na roupa eu gosto de colocar o Pinotrop, que funciona como desinfetante, tá? Ele desinfeta. Ou então aquele produtinho casa que eu já tinha mencionado com vocês. O produtinho casa, gente, ele não é desinfetante, tá? Ele só deixa aquele cheirinho bom na roupa. E eu acabo usando esses dois produtos como substituto do amaciante. Por quê? Esse tipo de produto, gente, eu não gosto de comprar porque eu acho que, tipo assim, dependendo do tecido da roupa, é que o cheiro vai ficar grudado ali. E pra ser sincera pra vocês, pagar R$35,00, R$40,00 no vidro de amaciante, nossa, é quase que uma peça de carne, né? Que você compra e come aí vários dias. Então eu não dou prioridade pra esse tipo de produto, tá? Quando esses produtos aqui, porque também acontece, às vezes eles estão muito caros, eu não coloco nada na roupa. Eu tô sendo bem sincera pra vocês. Lavo ali com sabão, enxago bem direitinho, coloco pra secar e a gente usa assim mesmo. Sabe por quê? Eu fico pensando, na minha época de faculdade, eu mal tinha dinheiro pra poder comprar um bom sabão pra lavar roupa. Muitas vezes eu tinha que deixar minha roupa de molho num sabão que era o mais barato, né? Que era o que eu podia comprar na minha época. E depois, ó, eu ainda esfregava um pouquinho a mão, porque a Duda era pequenininha, então ela sujava mais roupa. E eu vivi super bem, gente, sem amaciante e com sabãozinho assim, sabe? Hoje, graças a Deus, eu posso comprar o amaciante, eu posso comprar um sabão melhor, né? Mas eu acabo achando que não tem necessidade de eu usar amaciante. E outra coisa também, as minhas toalhas, depois de ficar um tempo sem usar amaciante, eu tô notando que a textura dela está muito melhor do que quando eu usava. Não só a toalha, tá? Algumas peças de roupa aqui por conta do tecido. Então eu acabo usando esse tipo de produto, por exemplo, a Maria Eduarda, às vezes, na escola dela, ela precisa entrar em alguns cantinhos lá, que tem tipo uma mata, então eu deixo pra poder usar nessas ocasiões. O uniforme do Vitor também eu gosto de usar. Roupa de cama, toalha, tudo eu gosto de usar desinfetante. Já o produtinho casa, eu gosto de usar em tudo. Mas ou eu uso o casa, ou eu uso o pinotrop, tá? Então hoje ele tava com um preço bem bom. E aí, gente, eu peguei também um pouquinho de banana, peguei também, ó, espinafre, papel toalha, peguei aqui também, gente, um chá verde com gengibre e limão, tá? Ele acaba funcionando aí, né, pra poder drenar, pra poder limpar vias urinárias, funciona como termogênico, tá? E não é por conta da marca, tá? Que eu tô falando isso. Eu tô falando por conta dessa combinação, né, de chá verde, gengibre e limão, tá bom? E eu fui lá no supermercado justamente pra poder comprar esse aqui, ó, a safrão da terra, que é um alimento que eu tô gostando muito de manter aqui em casa, tá? Eu tenho feito omeletes, né, com ele. Tenho polvilhado até mesmo em cima da comida, deixo de dica pra você. Inclusive pra você que tá querendo emagrecer, tá? Porque o safrão da terra tem estudos comprovando, vou deixar aqui, ó, que ele favorece o emagrecimento, gente, a queima de gordura. Inclusive quem participou do Batalha Fit já tá até sabendo já dessa informação. Só que na hora de comprar o safrão você tem que saber onde você compra, tá? Eu tô preferindo comprar ele assim e não em lojas que você compra granel, porque tá tendo muito safrão adulterado, tá? Então fique sempre aí ligadinho, tá na lista de ingredientes. Ali tem que tá escrito açafrão ou cúrcuma. Se tiver escrito ali fubá, igual eu já vi, farinha de milho, amido, corre, tá? Porque não é um bom açafrão, tá bom? Montei duas maritacas, que é a coisa mais linda ali em cima do meu telhado da lavanderia. Não sei se deu pra vocês poderem ouvir. Eu tô tagarelando lá de casa, então tá tagarelando lá de lá. Ganhei, gente, ovo caipira da minha sogra. E ganhei, olha, salsinha e cebolinha da minha vizinha que mora aqui atrás. Ela não tem uma hortinha. Ela tá falando pra mim que se ela pudesse ela passava a manhã inteira ali. Eu falei com ela, nossa, eu até te entendo. Queria eu ter um quintal desse que eu ia lotar ele também de ervas, né, de tudo. Gente, ela tem plantado lá até espinafre. Eu só comprei espinafre porque diz ela assim que esse ano não deu, sabe, espinafre. Diz ela assim que depende da época. Não mostrei pra vocês, não, mas eu comprei também uma peça de carne, gente, um contra filé. Olha o preço que eu paguei. R$54,84. E, gente, comprar peça de carne assim, ela sai mais barato por quê? Ela vem peça a pedaço, né? Ela não vem cortada em forma de bife. Eu não sei na região de vocês, mas aqui quando você pede um corte pro açougueiro, por exemplo, moída é um preço, ele em forma de bife é outro, né? Então o que eu vou fazer? Eu já vou fracionar essa carne aqui. Já vou deixar ela já em forma de bife. Né? Tem bife, tiras, né? Eu vou já, ó, deixar tudo separadinho. Só que assim, minha faca não tá boa não, sabe? Tô precisando levá-la pra molar. E por incrível que pareça, é uma das facas, assim, melhores que eu tenho aqui em casa. Ó, vou cortar ele um pouco mais grosso, mas agora eu já cortei um fininho, né? Vou cortar aqui uns mais grosso pra fazer ele ao ponto. Pronto, separei aqui a minha carne e eu vou mostrar pra vocês conforme eu conheço, tá? O pessoal aqui em casa e a forma de preparo, né? Do cardápio, como é que a gente vai fazer. Aqui, gente, eu cortei ele em tiras, né? Um tanto aqui em tiras, que eu vou moer. E depois eu posso fazer uma carne moída acrescentando uns legumes. E aqui a gente come quase dois dias, tá? Não sei como é que vai estar o apetite da galera, mas pelo que eu conheço por aqui, come-se dois dias aqui. Aqui eu separei os bifes, que depois eu corto ele em tirinha, passo ali na grelha, corto em tirinha cebolado, fica muito gostoso. Então aqui, ó, quase quatro dias. E aqui que a gente vai consumir aqui agora ele cebolado. Bom, pelos meus cálculos, deu aqui uns 10, 11 reais cada porção pra três pessoas contra filé. Gente, eu acho assim um preço justo, né? Então por isso que às vezes eu gosto de comprar ele assim em forma de peça. Que aí eu separo ele aqui dessa forma aqui em casa e a gente come bem e com o precinho, digamos, justo. Que eu já cozinhei meu feijão, cozinhei feijão pra amanhã também. Que amanhã a gente vai fazer uma reunião na Joana e quero deixar uma comida meio que pronta aqui em casa. E eu sei, gente, que, né, a maioria dos lugares quando eu mostro esse tipo de conteúdo aqui, né? Mostrando pra vocês preços, essas coisas assim. Muita gente fala assim, nossa, Gi, mas essa não é a realidade da minha cidade, né? Com 54 reais eu não compro uma peça de contra filé e faço isso de jeito nenhum. Mas tem alguns lugares que é igual aqui, tá? Por isso que eu ainda continuo mostrando esse tipo de coisa pra vocês. Até pra vocês perceberem também que o meu custo aqui não é tão alto de supermercado, né? Eu, gente, eu posso ser bem sincera pra vocês. Eu não sei ao certo o quanto que dá o supermercado aqui em casa, né? Porque eu compro no cartão, o ventor paga o cartão. Então, assim, eu não sei ao certo se dá 2 mil, 3 mil, 4 mil. Eu não tenho muita noção disso. Eu sei que eu entro no supermercado, eu dou prioridade a algo que seja legal e com preço legal. E também sei que não fica tão caro porque eu não compro material de limpeza caro, sabe? Eu tô sempre, assim, ajustando uma marca, dando prioridade pra aquela mais barata. Se eu ver que não tem necessidade, eu não compro mesmo. Porque eu sei que a prioridade é a gente comer bem aqui em casa, né? Comer uma comidinha, assim, de qualidade. Então, a prioridade aqui acaba sendo isso. Mas pelo que a gente come aqui em casa, pelo que a gente consome, né? O tipo de alimentação que a gente leva, eu não acho que é tão caro assim. Mas pelo tipo de alimentação que a gente leva, eu tenho certeza que tem muita gente que acha que no mercado fica muito caro. E tem muita comida que eu ganho também, né? Hoje mesmo, vocês viram, eu ganhei cebolinha, eu ganhei ovo. Vira e mexe, eu ganhei abacate, mandioca, verdura. E eu, assim, gente, eu consumo tudo aquilo que eu ganho. Tudo aquilo que eu ganho, assim, em forma de comida, eu olho praquilo ali e dou um destino, sabe? E economizo também muito no fato de montar cardápio, né? De organizar a alimentação aqui em casa. Porque isso faz com que eu não tenha perda, tá? Aqui em casa, raramente, raramente mesmo, eu jogo uma comida fora ou porque ela ficou ali sobrando, ficou de bobeira ali na geladeira ou no armário aqui em casa. Tudo aquilo que eu compro, eu uso. E, geralmente, quando... Eu já falei pra vocês, hein? Que eu tô dando uma voltinha no mercado, às vezes tem uma carne, alguma coisa na promoção, e eu acabo pegando pra entrar no cardápio. Às vezes não entra, por isso que eu tenho que passar o olho, assim, sabe? No que eu tenho dentro do meu armário pra poder utilizar. Com isso, a gente economiza duas vezes. Porque a gente deixa de comprar algo novo pra utilizar naquele momento e acaba usando aquilo que tava na promoção e que tá perdidinho ali e que, consequentemente, muita gente não usa, né? Acaba deixando esquecido ali no mercado. Por isso que eu já falei pra vocês, dê prioridade à alimentação de vocês. A alimentação de vocês diz muita coisa, né? E existem várias formas de fazer isso. Montar o cardápio é uma forma dessas. Vou deixar o link aqui embaixo, onde eu ensino pra vocês o passo a passo, como você criar aí o seu cardápio. Igualzinho eu faço aqui em casa, né? Pra você ter saúde de verdade. Por que eu falo saúde de verdade? Porque dentro desse cardápio, você vai aprender com a sua realidade aí quais os alimentos, quais os grupos que não pode faltar ali quando você vai montar ali, né? O seu cardápio. Quando você vai pegar, por exemplo, um prato de comida que você tem que saber, opa, aqui eu tenho que colocar esse grupo de alimento, esse que combina com esse, pra eu poder comer e ter uma saúde de verdade, tá? No primeiro comentário em destaque, eu vou deixar ele aqui. Ele chama Saúde de Verdade. Esse e-book que eu montei pra vocês, que é uma parte escrita, ele tem uma leitura muito gostosa, né? E outra coisa que eu queria... E eu coloquei ele lá, um valor simbólico. De tanto vocês falarem pra mim, Gê, me ajuda a montar o cardápio, eu não sei montar o cardápio. Eu criei esse produto pra vocês. Ele custa, acho que 22 reais, tipo assim. É um investimento. Porque quando você lê e coloca aquilo ali em prática, você economiza muito mais que isso no supermercado. E é algo que você não encontra na internet, tá? De forma gratuita, tá bom? Porque quem te ensinou aquilo ali foi uma nutricionista, né? Que sabe o passo a passo. Gente, eu tenho anos de experiência com o cardápio, né? Só aqui no canal do YouTube eu devo ter, sei lá, uns oito anos que eu tô aqui com vocês. E é oito anos eu criando o cardápio, falando pra vocês de cardápio, né? Mostrando pra vocês que o cardápio funciona. Então, assim, não dá bobeira, minha amiga. E agora, quem não pode dar bobeira aqui, minha amiga, sou eu. Porque já, já o pessoal chega pra poder almoçar. Essa panelinha aqui, gente, ela é danada. Olha, que bobeira, cara. Aqui tem que ser fogo baixinho. Ela até economiza gás. A abobrinha tem vitaminas hidrossolúveis. São vitaminas que a gente tem que ficar repondo a todo instante. Porque sai na urina, sai no suor. Então, é algo assim que a gente tem que consumir todos os dias, tá? Ó, vamos colocar aqui o sal. E por ela ter bastante fibra e muita água, né? Ela é hipocalórica, favorece ali o emagrecimento. Olha o meu alho, como é que já deu uma tostada boa aqui, ó. Essa panelinha é danada, né? Teve uma amiga que acrescentou aí no nosso conteúdo, né? Diz ela assim, porque eu falei pra vocês o tamanho dessa panel, ó. Diz ela assim que comprou uma vermelha que é maior. Nossa, acho que eu coloquei muita água aqui. Fiquei conversando aqui com vocês. É, diz ela que comprou, gente. Dela maior aqui é muito boa. O único problema é que não é antiaderente, né? E realmente. Mas, ó, daqui a pouquinho essa abobrinha vai tá pronta. Preparei aqui um arroz com brócolis, cenoura. Hoje eu ia fazer tudo gratinado aqui na frigideira, né? Com abobrinha. Mas aí eu vi que sobrou esse arroz de ontem. Falei, não, vou... Ai, gente, é pra eu ter desligado esse fogo aqui. Aí eu falei, não, faço a abobrinha refogada. E coloco ele no arroz, que é até mais prático. Vou finalizar aqui, ó. Com a salsinha que eu ganhei, né? E a cebolinha que eu ganhei aqui da minha vizinha. Ah lá, esse fogo tem que desligar antes, tá vendo? Ó, aqui já desliguei e ele ainda tá aqui funcionando. Esqueci de desligar. Ó, aqui já desliguei e ele ainda tá aqui. Ó, aqui já desliguei e ele ainda tá aqui. Ó, aqui já desliguei e ele ainda tá aqui. Almoço pronto por aqui, ó. Ó, aqui a nossa abobrinha. Olha, gente, como é que secou quase que o líquido todo. Ô, panelinha. Aqui tá o nosso arroz. Aqui eu passei um bife, né? Com bastante cebola. Eu e o Dudã ama. E aproveitei a frigideira, né? Pra poder refogar aqui a minha couve. Porque o que que acontece, gente? Ela pega aqui o gostinho da carne. A panela já está lubrificada com gordura. Então, a gente não precisa adicionar. E ó, ainda aproveita aqui pra não sujar mais panelas, né? E aqui o meu feijão que eu também fiz ele fresquinho, ó. Eu já vou até desligar. Prontinho aqui o nosso almoço. E aí E aí E aí E aí Tchau.